Música Escuta, as flores não falam, mas ninguém diria que não dizem nada. Elas vão dizendo enquanto existem, sendo o que são e nos ocupando os sentidos. Às vezes você quase não fala e é quando eu mais escuto o seu perfume e devoro páginas de linhas do seu corpo e decifro os volumes que ele ocupa. Hoje é um daqueles dias de silêncio e cemitério, exceto por você, cheirando a novas alegrias, a botões na água e bebês na pia. Música